Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo com que vocês estão nesse momento 2h24. E olha, deixa eu mostrar aqui rapidinho, porque aqui gravar aqui fora é uma coisa, né, gente? Porque é do barulho, né? Mas enfim, olha só, My Love já colocou aqui o enfeite. Agora falta só a gente colocar os pisca-piscas. Então, o que acontece? Enquanto eu tava lá preparando a live do almoço, daí ele foi e colocou, ó, tá vendo esse daqui? Colocou o festão, colocou ali também, ó, a gente pendurou aqui, ali em cima, ó, lá, tá vendo? E aí nós colocamos, eu não lembro onde foi que nós colocamos, penduramos esses, essas meias, sapatinhos, não sei. E aí o que acontece? Ainda tem mais, que tá ali na caixa, ali, ó. Ele, ó. Tá lá na caixa. E aí tem o pisca-pisca e nós vamos colocar de novo, que eu lembro que a gente colocou ali, ó, naquela tomada ali, ó, tá vendo? Então nós fomos emendando, tipo, um no pisca-pista do outro, né, assim, porque tem como fazer isso. Aí nós vamos desligar mais tarde, você viu, né, gravar aqui na frente, é uma coisa, gente, é uma coisa, é agitação, é agitação, o tempo todo. E aí, mas já deu uma outra cara, né, ó. Aí fica tão bonito, né? O pisca-pisca fica melhor. Aí depois a gente, mais tarde a gente coloca. E aí acabamos de almoçar. Ali, ó, ainda estamos no improviso do rogão de indução. E a gente vai lá na cidade e agora começou a cair uns pingos, gente. Olha só como que tá o tempo. Aí eu fui olhar lá naquele aplicativo, lá da, lembra que eu mostrei no vídeo de ontem? Tem o aplicativo do... Aí como que fala? O aplicativo de chuva. E aí tá dizendo que vai chover. Agora vai dar duas e meia. Vamos ver se lá por umas três horas a gente vai lá na cidade. Porque a gente precisa comprar... Aqui, ó. Tá caindo uns pingueis. Aqui não vai dar pra ver exatamente, porque os pingueis tão muito fininhos. Mas, ó, toda tarde agora é isso. Ontem não choveu, né? Choveu só à noite. Mas nada forte também. Aí o Mailado colocou a roupa pra lavada. Aí ele colocou ali. Aí já tirou, que tava vendo que o tempo tava virando. Então eu preciso comprar a torneira, né? A gente precisa ir lá na cidade pra comprar a torneira. Uma improvisada mesmo, porque o que a gente quer é uma outra elétrica, só que com filtro. Entendeu? Só que essa a gente vai deixar pra comprar um pouco mais lá pro fim do ano. E essa que a gente vai colocar... Ah, a gente vai ver se acha uma de plástico mesmo, assim, sabe? Bem de improviso mesmo. Porque a gente não aguenta mais aquela água... Aquela água caindo lá, sabe, gente? Ai, misericórdia, pai poderoso. Aí depois eu preciso comprar minha tinta. Então daí o que acontece? Aí agora eu vou finalizar, né? Que eu já terminei a live. Mas daí eu preciso... Fazer as configurações finais, né? Deixa eu colocar aqui. Porque é sempre que eu finalizo a live... Ai, onde que eu ponho esse negócio? Vou colocar aqui. Tomara que não caia, né? Não caia não, filho. Pelo amor de Deus. E aí, assim... Nossa, mas agora ficou estranho, né? E aí, gente, toda vez que eu termino a live eu almoço e depois eu venho colocar minutagem. Aí eu coloco tela final, né? E aí, agora eu terminei a live, era o quê? Acho que era 20... Faltava 20 minutinhos pras duas. E aí tem que começar a pagar conta. Aí eu faço aqui, ó. Coloco a minutagem aqui com essa letra de médico. E ontem, gente... Eu tava falando do cabelo, né? Da tinta. E teve uma amiga nossa que falou assim... Por que que eu não deixo, né? O cabelo fica branco. Porque normalmente pra homem... Eu acho que hoje em dia é homem e mulher, né? Tanto faz, assim, fica legal. Mas o problema, gente, é que assim, eu não sei. Quando começam a aparecer os brancos assim, já começam a me incomodar num grau, gente. Quem sabe um dia, com fé em Deus, eu não me renda. Porque é um pé no saco, viu, gente? Pra quem, olha... Eu tenho a Elza, né? Que é uma amiga minha e eu corto o cabelo dela. Já mostrei ela pra vocês. Ela tem o cabelo bem grisalho e ela nunca passou tinta no cabelo. Nunca. E ela que tá certa, sabe? Se for ver. Porque daí, igual... Eu falei pra ela, eu falei assim... Ai, Elza, eu preciso comprar tinta. Porque, olha só, já tá aparecendo, já tá gritando aqui os branquinhos. E ela não tem esses aborrecimentos. Porque, gente, é um aborrecimento. Porque, assim... É... Quando você vai num salão, né? Que daí já aproveita, faz uma massagem no couro cabeludo. Aí já passa tinta. E faz tudo aquele, né? Aí é bom. Mas você mesmo tingindo assim, igual... Eu tingo meu cabelo, já falei pra vocês, né? Eu acho que a primeira vez que eu passei tinta no meu cabelo... Foi em 90... 97, por aí. Porque eu vi minha mãe passar uma tinta, na época ela passava... Acho que era velaton, que é um tonalizante, né? E ela passava cobre. Eu achava tão lindo. Aí o que acontece? Aí eu acho que eu cheguei a comprar velaton, na época. Mas aí era mais caro. Aí eu comecei a comprar Márcia. Lembra, gente, dessa tintura Márcia? Então... Aí vocês imaginam, né? Como que ficava. Eu mesmo passava, meu cabelo tinha mais cabelo, era mais comprido. E devia ficar tudo manchado, né? Aí eu fiquei um bom tempo passando Márcia. Aí teve uma vez que eu fui no salão, lá em Guarulhos, que eu queria fazer luzes. E aí eu peguei e fiz luzes, eu paguei 10 reais. 10 reais. E foi assim, foi um amigo, que era amigo da cabeleireira, e ela fez esse preço. Tudo bem que naquela época, né, gente, luzes não era o preço que é hoje. E como meu cabelo não era compridão, eu só sei, gente, que ela fez bem loiro mesmo, assim. E eu lembro que eu saí de lá do salão e já fui cantar na igreja. Eu acho que as pessoas achavam que eu era meio doidinho, né? Mas eu não tava nem aí, sabe? A única coisa que eu fiz no meu cabelo, que eu me arrependi completamente, foi permanente. A única coisa que eu fiz realmente, que eu olho e falo assim, nossa, eu não deveria ter feito, foi o permanente porque me deu muito trabalho, né? Porque eu não tava acostumado a usar creme. E aí eu tive que começar a usar creme. Já estamos indo lá na cidade de Urnã. Precisamos ir na cidade. É, graças a Deus parece que não vai chover, parece que foi pra outras bandas a chuva. É. Agora é 15 horas e 15 minutinhos. Hoje estamos cheios de compromisso. Opa! O maior deles é achar uma torneira, que seja assim, bem intermediáriazinha mesmo, sabe, gente? Pra gente poder comprar só por enquanto, porque só pra quebrar o galho, né, meu amor? Exatamente, pra não passar água, né? É. Porque a gente não tá podendo desperdiçar, tá? Não, nossa senhora. E outra, irrita aquele negócio lá, caindo na pia. Nossa, pelo amor de Deus, misericórdia. 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 E agora nós vamos atravessar Vamos atravessar ali, ó Fechou É, vamos, a gente entra ali, ó Gente, pra quem não conhece, essa ruazinha aqui Ela fecha na época de festa, de Natal, essas coisas E olha só, tem um monte de lojinha E eu trabalhava aqui, gente, nessa rua aqui, ó De Cabelareiro Onde tudo começou, nessa rua Então, aí aqui nessa rua, que eu já esqueci o nome Antigamente era conhecida como a rua dos salões Ramira Cabral Não é ela? Não, mas daqui é a mesma, vai até lá, na ponta lá Acho que é a única que ainda mantém Parada de Pipe Do aqui, ó No centro E ali na frente, o Mercadão, gente Municipal Vamos lá atravessar, vamos lá Não, o Mercadão Peraí Aí é Manjuba, pensei que fosse camarão Gente, nós ganhamos um café Daqui a pouco eu falo pra vocês com calma, tá bom? Que agora a gente vai Agora a gente vai ali no Bagatini Pra ver se a gente acha ou não, porque eu acho que tem, né? Vamos ali no Bagatini Vamos ver se a gente acha uma torneira simples Opa, vai Vamos ver aqui Pronto, gente Compramos aqui, ó A torneira R$36,00, depois eu mostro em casa pra vocês E aí depois eu falo também em casa Quando a gente chegar em casa é melhor Aí eu mostro pra vocês o café que nós ganhamos De uma seguidora do canal, né, meu amor? Agora a gente vai aqui no estacionamento E a gente já vai pra casa Chegamos, turma Olha só, quatro e meia agora Mas antes eu quero Nós vamos trocar a torneira? É E aí eu quero mostrar o pó de café Que nós ganhamos da Rê Lá do Mercadão Gente, que cheiro maravilhoso É, ela reconheceu a gente, né, meu amor? Isso, é muito bom, viu? A gente tava passando lá Ela falou, Adriano Aí ela foi É, as pessoas reconhecem, né? Perguntando o Requinho E aí, gente, olha só Ela deu esse presente pra nós aqui Pó de café da banca dela lá Da loja, do box dela lá E aí quando chegou, eu falei Posso mostrar? Falei, não Não é pra fazer propaganda Falei, não, gente, é presente Então tá aqui, olha Quem é de jacaré Vai lá, hein? Vai lá Vai lá, porque nós vamos provar depois É, agora eu aperto o pastel lá Olha lá, Rê Cabelo Brasópolis Brasópolis É isso aí Café do Sul de Minas 100% puro, gente Olha, maravilha O que é, Rê? Ele tá falando também, ó Tá mandando um abraço pra Rê Lá da banca, ó É, verdade Então, Rê, obrigado Viu, minha linda? Brigadão Ela falou que assiste a gente aqui Assiste lá no Fofoca Opa É, obrigado E aí depois a gente vai provar o café Ela falou que é o café comum Sem ser forte, né? É o tradicional E a torneira, gente Nós compramos essa daqui, ó Mais simples Entendeu? R$36,00 nós pagamos nessa Então nós vamos já trocar pra, né, meu amor? Pra gente usar e não desperdiçar muita água Ai, chega, é Aí, no caso, tinha outros modelos Mas era mais caro Como esse aqui é provisório Então, tomara que resolva Então a gente vai trocar Depois a gente vai comer Ah, que nós compramos o pastel E eu, ih, consegui Yeah Deixar o cachorro quente Vocês vão ver o tamanho Do cachorro quente Vai Então vamos lá, meu amor Aqui nós vamos precisar desligar Nós vamos desligar a água lá na frente E eu vou pegar Ah, tá Tem que desligar a energia, meu amor A tomada Pra poder tirar aquela ali Prontinho, turma Torneirinha Olha lá, ó Isso aqui vira pra lá Dá certinho Aí a louça do almoço A gente já aproveita e lava ali Meu amor, você abre lá fazendo favor? Sim Vamos ver, gente Será que é bom? Será que deu certo? Será A lâmpada de emergência, ela, ó Ela acende Ah, eu já tenho que ligar, né? Porque agora não tá mais com Ai, peraí Tá, tá fechado Vamos ver, né? Deixa eu acender a luzinha aqui Vai ficar um pouco mais escério Pode abrir? Ó, não tá vazando nada aqui na parede Aqui, ó, tá ótimo Ó, abre aí pra você ver, meu amor Tá ótimo, aí, ó Cadê? Pelo menos não vaza nada, ó É Ai, que bom Ai, ótimo, gente Nossa Que bom E aquela outra a gente vai guardar, né? Sim Vamos guardar Que daí a gente A gente vai comprar aquela Aquela porca que tava lá precisando E deixa guardadinha Numa emergência a gente vai e troca de novo Pelo menos tem Porque a resistência tá boa E agora Deixa eu Ligar aqui a chave Da cozinha Que é esse daqui Pronto Vamos colocar o gatinho no lugar Daí a Rose veio aqui Tá certo, será? Tá Agora tá certo Tá Pronto Cadê o cachorro quente Pra eu mostrar pro pessoal O tamanho do cachorro quente Gigantesco Deixa eu só fechar essa porta, gente Porque esse horário Carro indo buscar a criança na escola Ai Ai, aí deixa a gente doidinho Né, meu amor? Quer ver, gente? Esse cachorro quente aqui É lá do chinês Que a gente gosta Eu gosto bastante O Mylove também gosta Mas ele gosta do pastel Mas ele gosta do pastel Eu gosto do pastel É Deixa eu pegar um pratinho ali Você pega aí Você pega aí Você pega e vai me fazer, por favor Meu amor Pratinho Cefo Leio Ó aqui, gente É o cachorro quente Daqueles hot dogs De pastelaria Só que lá é tradição Entendeu? É coisa de criança mesmo Ó Tem nada de mais Esse é o cachorro quente, meu amor Não usou o cachorro quente Tadinho Eu não sei, tá, gente Que faz tempo que eu não como Mas, assim, faz tempo que eu não como esse daqui Mas era o melhor que eu achava da cidade É exagero, eu acho Mas, enfim, era o melhor Gente, olha Por que que eu gosto desse daqui? Porque eles falam com pimentão Ah Tá vendo aqui, gente? É queijo Isso Então, gente Assim, não tem nada de diferente dos outros, sabe? Mas é Ah, não sei explicar, gente Eu gosto Né? E, meu amor, vai de pastel, né, meu amor? Opa, tô indo Tá indo já? Então, servidos Servidos Esse daí de quê? De carne? Pizza Pizza Eu não gosto de pastel de pizza, gente Olha lá Vamos lá Servidos, gente Não, não Aqui o cheiro do cachorro quente Tá divino, gente Servidos, ó Tem um gostinho Não se compara Com um dos outros Morde Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Que tem um negocinho aqui, ó Onde tem o O design O que você acha É, é diferente Tá bom Não é um molhinho gostoso? Tem uns que não tem nem molho, nada É só a salsicha e a massa Mais nada Isso aqui é uma delícia Eu lembro quando eu era criança Que ia comprar nessa mesma pastelaria Só o cachorro quente E o pastel de carne Gente, eu vou mostrar lá na frente Mas eu não vou falar, tá? Porque tá um barulho Um carro, um moto, tudo Então vamos lá É que agora tá claro Mas à noite eu vou mostrar Na hora que deixa escurecer um pouquinho Aí eu encerro o vlog Mostrando aqui pra vocês Tá bom, gente? Olha lá pra você ver Que top das galáxias Aqui dali É que agora não dá pra ver mesmo Só à noite Tipo uma cascada Olha lá o Feliz Natal! Bom, gente, rezamos o terço Vamos ver como ficou E o barulho continua Olha lá, gente Olha só que bonito Olha lá Olha, olha, olha Eu tava vendo o vídeo do ano passado Ficou um pouquinho diferente, né, meu amor? Ali, olha Aquela É, aquele Como é o nome daquela cascata? A gente não deixou assim Né? Porque a gente colocou É Ó, a gente não deixou assim Tá vendo? A gente deixou reto Aí aqui também passava Mas tá ótimo Desse mesmo jeito E ali também, gente Do mesmo jeitinho, ó Desse jeito Ficou ótimo Não ficou? Turma Olha que belezinha Tá vendo? Aí agora nós colocamos lá fora, né, meu amor? É Lá atrás Vamos ver como que ficou, gente É que lá atrás ainda tá claro, né? Ó, ainda tá Vai dar sete horas E ainda tá assim, gente, ó Mas aí nós colocamos Em vez de colocar aqui Nós colocamos lá em cima, ó É que ainda tá claro Não dá pra ver Ah Mas é que quando eu estiver gravando A noite aqui Vocês vão ver Tá bom? Mas ó, tá lá, ó Ó Ó lá, também Deixou subir lá Que daí vocês vão conseguir Visualizar melhor Aí tem a tomada É que ainda tá claro aqui, né, meu amor? Não dá pra ver muito bem Aqui, ó Ó Tá vendo aqui Aí a gente foi dando assim Essa voltinha aqui, ó No corrimão E aí tem a tomadinha aqui Aqui atrás, ó E meu amor Então, você vai Tudo certinho? Você tá tão pequenininho assim? Você é bebê? Ai, gente Só nós mesmo Como assim? Ah, tá Ah, tá Ah, tá A fase é o botãozinho Aqui Ah É de onde que é o botão? Ah, tá Assim, tá bom? Tá 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 bom Tá bom Ó lá, gente Ó Tá vendo? E não choveu Graças a Deus Mas assim, ó Desse jeitinho Bom, turma E eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado Nem sei quanto tempo de vídeo que deu É que eu tenho que passar as imagens do outro celular Que eu tava gravando lá no centro Passar pra esse daqui E aí, espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui, gostou Se inscreva E não esquece de ativar o sininho, tá, turma? Beijão E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Olha lá Tarararã Taran Aí, ela canta Hoje a noite é bela O quê? Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes vai, requinho Vamos à capela Vamos à capela Sim, não é Que?